E no vídeo de hoje a gente vai falar das 5 melhores marcas de camas pra você adquirir, tá? Lembrando que esse vídeo é baseado nas nossas escolhas, tá? Então é uma escolha particular da nossa loja aqui, então a gente decidiu escolher fazer um ranking das 5 melhores marcas de cama pra você adquirir. Fica até o final que a gente vai dar um bônus pra você, tá ok? E em quinto lugar fica a marca Vila Nobre, tá? É uma marca lá do Rio Grande do Sul que ela tem algumas camas e ela é focada em estofados e também tem a parte de quarto, que as partes de camas, né? Vende as bases ou a cama completa, tá? Ótimo acabamento e ótimo custo-benefício. Número 4, Armil. Armil é uma fábrica lá do Sul também, tá? Ela é focada mais na parte de madeiras, então ela tem a casa inteira, mas também tem uma variedade bem grande na parte de camas de madeira. Então ela, em relação a camas de madeira, ela é referência no Brasil inteiro, tá? Na verdade, imóveis em geral de madeira, ela é uma grande referência. Então pensou em madeira, pensou Armil. Terceiro lugar, marca Elos. Tem uma variedade bem grande de camas estofadas, tá? Ótimo custo-benefício, um design bem bacana e a estrutura dela sem igual, tá? Uma empresa focada também em estofados e camas pro quarto cabeceiro, então ela é bem completa nessa questão de quarto. Marca número 2, a Century. A Century é uma das referências em móveis de decoração, tá? Tem a casa inteira, praticamente tudo que tem dentro de uma casa, a Century ela tem, tá? Mesa de jantar, mesa de apoio, sofá, poltrona, cadeira, né? E também a parte de quarto, que são as camas. Alguns designs super elaborados, super bonitos, a qualidade sem igual também. É uma empresa do Paraná, tá? Eu acredito que é a única empresa que não tá lá no sul, no extremo sul. E a marca número 1 eleita pela nossa loja, tá? É a marca ULTS. Marca ULTS super conceituada também. Ela sempre tá presente nos eventos. É uma marca que tem um conceito muito bom, tem muitos designs bem conceituados e um ótimo custo-benefício. Apesar de ter todo esse design, ela trabalha com um preço muito competitivo. Que torna ela a marca mais, a melhor marca aí pra camas que a gente escolheu, né? Então, assim, é uma das marcas também que é referência, que tá exportando e também é lá do Rio Grande do Sul. E o bônus vão pra duas marcas, na verdade, tá? Aí a gente tá falando também de tecnologia, também de conforto, mas não focado em design. Mais em conforto do que design, que é a marca Pilate, tá? Que ela faz muitas camas articuladas, aquelas camas que movimentam, né? Então ela é especialista nisso. E também tem a marca Restonic. Tem algumas camas articuladas também, que ela traz aqui pro mercado brasileiro com bastante tecnologia. Algumas tecnologias bem diferentes. Até tem uma delas que é ter um sistema antirronco, onde a pessoa começa a roncar, a cama faz uma movimentação aí bem bacana, até que a pessoa pare de roncar, tá? Lembrando, esse foi um conteúdo que a gente fez aí pra levar um conhecimento pra você, tá? Você entender um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho mais das marcas. A gente traz aí pras pessoas que nunca viram, não conhecem, né? Então é um conteúdo voltado pra esse tipo de pessoa. E se você quiser esse e outros conteúdos, nos siga nas redes sociais.